Opa! E aí, galerinha? Todo mundo tranquilo? Galera, antes de eu terminar a instalação do Reboca aqui, né? Já chegou mais um presente aqui, ó. É o nosso amigo Ricardo Katsumi. É... lá de Luanda, Atibaia, São Paulo. Se eu não me engano, é isso mesmo, né? É isso aí, galera, ó. Então, o enderecinho nosso aqui, Itali, chegou mais um presente. Esse aqui eu não sabia dele não, hein? Vamos abrir o bicho aqui para a gente ver que presentinho que chegou para nós. Olha, rapaz, que isso! Cinto de paracordia, rapaz, de segurança! Olha que luxo, moço! Moço! Olha que top! Tudo trançado, moço! Olha que chique! Desse aqui eu nunca tinha visto, galera! Nunca, 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 nunca! Isso deve ter uma resistência monstruosa, monstruosa mesmo! Moço! Que piseiro de trem! Olha que show, moço! As pulseirinhas, olha de vários modelos, que top! Olha, essa aqui tem que ter uma bússola! Rapaz! Chaveirinho, galera, olha que top! Que top, 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 top! Muito bonito! Olha, tem uma aqui que é quality, hein? Olha aí que show! Olha, rapaz, essas trancinhas! Que que... Esse aqui eu já sei, eu já... Esse aqui eu já sei que eu vou perder. Duas florzinhas aqui, ó! Esse aqui já era! Que top, galera! Isso aqui, certeza! Trabalho artesanal, né? Esse aqui, essa chavinha aqui eu nunca vi. Ah! Saquei! Que top! Ó! Desses anzol que também nunca vi. Desse aqui eu conheço, desse aqui eu conheço, mas desse aqui não. E se eu não me engano, isso daqui é pra tirar... Pra tirar o anzol da boca do peixe quando engole lá no fundo. Vem cá pra vocês verem! Olha aí, galera, que top! Aqui pelo desenho, eu sou fera pra ler chinês, japonês, sabe? Aí eu li aqui, eu vi aqui que é pra isso aqui, ó! Olha aqui, galera! Então a gente passa aqui, né, tanto a garaté quanto o anzolzinho lá, tá vendo? E você pode puxar e quando é lá na boca, ó! Olha aqui pra você ver, ó! Você pode pegar e levar lá no fundinho, tipo, desengatar, ó! Olha que top! Rapaz, eu tô embaçado demais agora com essas ferramentas minhas, viu? Eita pescaria que vai ser só o tesourinho! E aqui, galera, ó! Desse anzol aqui, eu não conhecia mesmo! Desse aqui, não! Ele é diferente! Olha aqui pra você ver como ele é! O bicho, eu acho que pode pescar até sem... Se você puxar isso aqui no sol, tô com o naré vene isso aqui sem... Sem... Pensa aí pra você ver que trem brilhoso! E uma ponta que... Rapaz! Olha aí, ó! Moço! Que que é isso? Desse daqui... Ó, do pezinho chatinho, então você marra por fora, que é onde tá esse... Onde ele é cilíndrico aqui, né? Você marra aqui... Que top! Desse aqui eu nunca tinha visto! Nunca tinha visto mesmo! Mais um aí, ó! E eles são brilhosos, galera! Olha que chique! Esse aqui no sol, ele deve fazer um reflexo... Desse aqui, pensa num anzol muito resistente! Isso aqui pega peixe grande! Grande, mas grande mesmo! Não abre de jeito nenhum! Desse aqui eu conhecia! E desse aqui também! Muito resistente mesmo! Só o tesourinho! E aqui, ó! Olha esse cinto aqui! É... Meu amigo Ricardo, você deixa aí nos comentários, né? Se é... Se é você que fabrica, ou se é alguém aí que é perto de você! Que faz esses artesanatos aqui! Porque eu achei... Meu Deus do céu! Isso aqui... Pensa num cinto que... Muito bonito, né? Muito bonito! E muito resistente! Olha que trabalho perfeito, moço! Que que é isso! Olha que bonito! Top demais! Mais top, mais top mesmo! E aqui eu vou presentear... É... É... A família inteira, né? Olha aí pra você ver que top! Essas pulseirinhas! Olha aqui! Olha! Muito chique mesmo! Muito chique! Top demais! Olha essa daqui! Olha aí! Olha que top! Que trança bonita! Essa aqui que eu falei, ó! Essa aqui eu já perdi! Certeza! Olha que lindo, rapaz! Sensacional mesmo! E essa daqui? Torcidinha! Uma espiralzinha, ó! Parecendo aqueles negócios de DNA, né? E tem outra aqui, ó! Deixa eu ver! Deixa eu colocar ela aqui! Aqui, outra aqui! Olha! Essa aqui chega bugamente, ó! Você ficar torcendo ela aqui, ó! Olha que bonito, rapaz! Nossa! Olha outra aqui! Muito top mesmo! Lindo, 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 lindo! E aqui são os chaveiros, galera, ó! Detalhinho aí, ó! Fica só o tesourinho, ó! Olha essa trança, galera! Que perfeito! Tem rosa, ó! Olha que chique! Olha essa daqui! Que trem bonito, moço! Perfeito, né? Eu admiro, sinceramente, esses trabalhos artesanais assim! Eu admiro mesmo! Olha que top! E essa aqui é camufadão! Combina com cinta, hein? Outra aqui, ó! Chaveiro de moto, né, galera? Colocar na moto, pra não perder a chave da moto! Olha aí! Só o tesourinho, moço! E ainda sobrou aqui o negócio que veio emarrado o cinto! E dá pra ver que essa cordinha aqui, ela é monstra de resistente! Monstra! Muito, mas muito top mesmo! Meu amigo, Ricardo! Coloca aí no comentário, né? Pra me fixar no top! Porque certeza que a galera vai perguntar sobre esse artesanato aqui, né? Se foi você que fez ou se não foi, né? Você coloca aí! E aonde é que você adquiriu! Porque eu tenho certeza que a galera vai curtir isso daqui! E vai querer mesmo, vai querer! Olha aqui! Rapaz, isso aqui é pra colocar o patãozão lá na cintura, hein? Hã? Que que é isso? Top demais! Resistente, né? E na hora... Eu vou falar agora pra vocês! Isso aqui na hora de você precisar até pra puxar um carro, é certeza que isso aqui aguenta! Que que é isso? Né? Muito resistente mesmo! Gostei demais dos presentais! Esse anzol aqui, eu tenho que experimentar ele! Eu tenho que experimentar ele! Eu acho que se colocar ele pra brilhar lá, o Tucunaré não vai aguentar esse anzol aqui, ó! Muito bonito mesmo! E esses daqui eu tenho certeza que são mega resistentes! Já pesquei com eles! Aguenta peixe grande com anzolzinho pequenininho! Esse aqui vai ser uma ferramentona, né? Corre... Tira bastante o risco da gente até machucar, né galera? Na questão de... De você tá aí pra tirar um anzol do peixe aí, ó! Né? Vai ser prático demais! E quando desce também na garganta, né? Pra você tá tirando ali! Vai ser muito fácil! Beleza? Então é isso aí, galera! Mais um presentaço que chegou aqui! Mais... Atibaia, São Paulo! Se eu não me engano, dá quase 1.100 quilômetros daqui de Jussara lá, hein? Dá quase isso! Muito top mesmo! Muito obrigado, meu amigo do Ricardo! É... Katsune! Eu acho que... Katsune! Né? Eu acho que é isso mesmo! Ricardo Katsune! Né? Então, mas é isso aí! Mais um presentaço nosso aqui! Que só o tesourinho do Goiás! A gente fica muito feliz pelo carinho, né? Especial dos nossos amigos aí! É... O que eu recebi agora passado aqui, eu já vou trabalhar com ele aqui também! Isso aqui nas pescarias, muita gente falou assim, viu o amolador, o afiador, né? E já me ensinaram a usar ele, pra usar ele bem de levinho, porque parece que ele é diamantado! Então, a gente fica feliz, né? De vocês aí adquirirem alguma coisa aí e lembra da gente, né? Falando, moço, eu vou mandar um pulo! E me ensinar aí também a trabalhar com esses equipamentos que são novidade, né? Esse anzol aqui é novidade pra mim, isso aqui é novidade pra mim, esse trabalho desse artesanato aqui é novidade pra mim! Então, a gente vai aprendendo com vocês aí também, tá bom? Um forte abraço! Fica todo mundo com Deus! E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, galera! Obrigadão, Ricardo! Deus abençoe e retribui você poderosamente por esse carinho especial! Galerinha, eu vou ter que tirar as minhas coisas aqui o mais rápido possível, porque senão eu vou ficar sem, né? A mulher já tomou uns aqui, a Yasmin já quer outros e aqui eu quero mostrar pra vocês aqui, ó! Não, eu já tô com um, olha! Ah, é, né? Já tô com asinhas aqui, ó! Galera, esse daqui, ó, eu não tinha olhado os detalhes, aí a Joia é uma que olhou aqui e ela falou, uai, e esse negócio aqui? Essa daqui que tem a bússola, ela também aqui, ó, aqui é um apito, tem um apito e aqui tem uma faquinha, olha aqui pra vocês verem aqui, ó, olha aqui, ela tem uma faquinha aqui, ó, pensa num negócio que corta, tá vendo aí? E a hora que ela encaixa aqui, ó, ela esconde ali, ó, ela tem uma, tipo a bainha dela aqui no plástico aqui, ó, ó! Então é o apito, a bússola e a faquinha aqui também, ó, né? Pra gente sair de um perigo aí, muito, mas muito top mesmo! Essa daqui, ó, e essa aqui eu vou ter que esconder, vou ter que esconder, o cinto, essa quality, eu vou ter que pegar mais, eu vi uma aqui, eu não sei cadê ela, é que combina com o cinto, cadê? É essa, ó, essa aqui também, pra mim pôr no facão! Aí, depois, aqui, a Joia tá boiando essa daqui, hummm, aí oi, outra aqui, nossa! Nossa, já é minha! E aí, tá vendo? Se eu vou ficar sem meus três, galera, pensa, essa aqui eu achei muito interessante, né? A gente pode tá, é, é, no mato lá, isso aqui na hora do apuro, galera, deixa eu tirar aqui, porque meu braço é grosso, na hora do apuro, isso aqui é uma, é, é, uma ferramenta, né? Aí aí, galera, ó, que que é isso, então? Ferramenta, galera, ferramenta, né? Faquinha, bússola e o apito! Então é isso aí, galera, é só pra mostrar isso aqui pra vocês, que eu achei muito interessante! Lembrando, meu amigo Ricardo, coloque aí nos comentários aí, é, é, se é você que fabrica, né? Ou se, se, aonde é que você adquiriu, né? Que a gente ficou muito feliz aqui e, certamente, vários amigos aí vão querer também, né? É, é, esses, esses artesanatos aqui, que são só o tesourinho do Goiás! Forte abraço, galera! Aonde um já foi parar, isso aí é seu, meu bem? É! É, já colocou o chaveirinho na bolsinha sua de sair pra escola? Uhum! Ficou top, hein? Aí na hora da ir pra escola, todos os coleguinhas vão ver e vão achar muito bonito! É, é isso aí! É, é isso aí! E aí